É o que tá, né? Eu não sei se vai sair o áudio, mas caso saia... Isso aqui é um documento, né? Aqui na casa do Mano Joy Eu, Mossegão, Broly aí Alô, Broly, o nome é? Na vibe, na paz Fazendo som Salve, família E aí, mano, bela manhã Parceiro Rafa, parceiro Mossegão aqui presente Fazendo som aqui Apenas um Flo A produção E uma É isso aí Sim, parte A, refrão 18, parte A, refrão É, parte A Vamos lá É pesado, eu acho que ela é mais de todos os meus Tá filmando, porra É uma chance Pode dar uma vez para o dia 4 para saber, entendeu? Mas não sei lá Já tá certo Ah, tá certo Essa parte que você... Vê assim É a deixa É, foi isso mesmo É, foi isso mesmo Foi tudo por acaso Foi tudo por acaso Por acaso Foi apenas um show que eu nunca havia matado Sei Não é carreira E a pena do show que eu te conteio Eu te conteio E o que eu te conteio Isso parece assim Mais uma vez Não quero Não quero Só não desfaça da multibou que passa Não é creio Sempre vai valer O que eu creio Se liga assim Não é freio Amém.